Eu gostaria de fazer uma edificação a respeito da saúde no Brasil e na cidade de Campos. Eu tenho uma pessoa na minha família que se encontra com câncer no útero e é uma dificuldade muito grande para conseguir o tratamento. Qual ela se encontra com essa enfermidade com câncer no útero e não tem aonde se recorrer. E eu peço aí as autoridades para olhar mais para essas pessoas que têm enfermidades, que se encontram com câncer, com vírus do HIV, que se encontram com outro tipo de enfermidade e não tem como se cuidar. Olha amigo, é uma coisa que eu tenho para te dizer, Campos do Goitacás, com o prefeito já era uma vida difícil. Sem prefeito está pior ainda. Rapaz, pelo que eu vou falar com você, eu digo você. O prefeito é prefeito em Campos, não tem prefeito nenhum. Isso é uma vergonha para nós campistas que vivemos em uma cidade, que temos uma arrecadação muito grande de roda de petróleo. Estamos sujeitos a perder o petróleo, mas não tem remédio no esporte de saúde. A educação de Campos está um caos, a saúde está um caos e agora, minha gente, é hora de refletir. Alô galera, alô Fred, tudo bem? Fred, o maior goleador de todos os tempos do Goitacás. Eu gosto desse cara, eu gosto de televisão, que eu nasci para a televisão. E a gente aguarda que a política de Campos tenha o resultado o mais rápido possível. Queremos homens sérios administrando a nossa cidade. Para cima deles, Fred, o gol. Um abraço, até já. Campos foi uma pergunta, se teve grandes artistas, foi o presidente, foi aqui que teve Campos. Nilo Peçanha foi um dos presidentes de Campos. E as autoridades têm que dar um jeito nisso. Quem passa sufoco com isso, são a população de Campos. Me chamo Alas de Souza, morava em Niterói, atualmente moro no Farol de Santo Homé. Desde que cheguei, já tem uns sete meses, estou desempregado. O balcão de emprego na Big 13, não sei para que serve, que fica uma pilha de currículo lá jogado. O meu deve estar lá perdido até hoje. Meu nome é Andréia, vim aqui para fazer uma redificação. A rua, a rua Deneval Faria, em Guarulhos, está uma imundice. A prefeitura esqueceu dessa rua. É podridão para tudo quanto é lado. Faz vergonha morar lá. O calçadão de Campos, no centro da cidade, está todo assim, todo cheio de buraco, as pessoas caem. Nós estamos jogando as traças aqui, você está andando aqui no calçadão, tropeça, cai num buraco desse aqui. É, pode filmar ali, esse cara tem que quebrar até as pernas ali. Se de uma criança, o carro ali se machucou. Eu estou falando e contra fato não há argumento. Eu estou doido para cair e vou pedir indenização à prefeitura. Se eu cair, eu quero indenização. Agora, se eu for para presidente, eu vou... A nossa cidade está abandonada. Cadê o emprego? Uma porção de gente é desempregado. Cadê o emprego? O pessoal está fazendo comercial e o Campos tem emprego. Mas cadê o emprego? Olha, se o petróleo acabar, o povo vai voltar a cortar cana. Olha, hoje nós vivemos em torno da política. E qualquer intervenção política, mesmo que não afete ao ponto de parar a cidade, mas interfere. Essa instabilidade política que envolveu o município de Campos, não de agora, já de alguns anos atrás, representa preocupação, representa perdas, perdas de oportunidades, né? Se o petróleo acabar, o povo vai voltar a plantar cana, porque Campos não está preparado para perder os rótulos de petróleo. Então nós lamentamos. Agora, nós acreditamos no nosso povo, acreditamos na justiça. Torço muito para que a prefeita Rosinha volte o mais rápido possível, porque é isso que a cidade precisa. Isso é o que todos nós esperamos. Mas isso daí, o povo de Campos já está até acostumado com essa vida. Isso aí virou rotina, rapaz. As lojas de Campos estão quebrando aí, Bruno Calçado fechou, várias lojas de Campos fechando aí. E para onde está indo o dinheiro de Campos? Está indo para o ralo, está sendo jogado fora. Ainda mais uma cidade como o Campos, que tem muitos segmentos públicos. E quando isso acontece, interfere grandemente no clima da população. O povo aqui está tranquilo, está normal isso aí, rapaz. A politicagem hoje está muito ruim. Muito ruim mesmo. Não se sabe nem com quem vota. Eu adorava votar. Adorava. Agora, como eu tenho meus 86, eu posso votar se eu quiser, claro. Não sou candidato, mas quero ver uma Campos melhor. Eu acho que tem que ter uma terceira via para Campos mudar. Governantes dessa cidade, vamos dar um jeito. Vamos ver o que vocês querem da vida. Porque Campos está passando muita luta pelo problema de vocês. Amarildo foi campeão mundial, morou na Lapa. Didi Folha Seca, primeiro gol no Maracanã, foi dele. Moro em Campos. Então, Campos é um lugar de história. Quem sabe da história, meu irmão? Campos é um lugar de história. Lugar de história, com festa, com carinho e o povo feliz. Um abraço a todo mundo. E vamos esperar agora quem vai mandar, mandar, mandar. Caralho.